Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Mais uma falando de amor. Vamos junto. Os teclados, Eric Almeida. Produzindo o de melhor. Será que cê topa morar num rostinho comigo? Prometo te encher de amor, quero ter dois meninos. Um luxo meu bem não vai ter, quero é ser feliz. Com você eu sempre sonhei, é o que eu sempre quis. O Pão do Sol será a nossa novela. Pega alunos no meio da noite, clareia o quintal. O canto do grilo recua pela mata dentro. A lua lá no pé da serra vem dando sinal. Essa noite vai ser especial. Será que cê topa morar num rostinho comigo? Prometo te encher de amor, quero ter dois meninos. Um luxo meu bem não vai ter, quero é ser feliz. Com você eu sempre sonhei, é o que eu sempre quis. O Pão do Sol será a nossa novela. Pega alunos no meio da noite, clareia o quintal. O canto do grilo recua pela mata dentro. A lua lá no pé da serra vem dando sinal. Essa noite vai ser especial. Alô, moçada apaixonada. Vem junto com quem não liga. Nas plataformas digitais 2021. Sica, se diz. Vamos falar de amor. Já é madrugada. Não consigo dormir, pensando em nós dois. E o plano em fugir, é a nossa relação. Seus pais não querem aceitar. Ficou marcado em meu peito, te quero de qualquer jeito. Já é madrugada. Não consigo dormir, pensando em nós dois. Temos que um plano em fugir, tem um plano em fugir. E a nossa relação, seus pais não querem aceitar. Ficou marcado em meu peito, te quero de qualquer jeito. Me faz o bem, minha querida. Você marcou a minha vida. Não tenho outra saída. Não tenho outra saída. O seu amor me consome. E tatuei o seu nome. Me faz o bem, minha querida. Me faz o bem, minha querida. Você é o amor da minha vida. Eu vou fugir com você. E vou te amar pra valer. Quem não vira? Falando de amor. Clica, se diz. E vamos de sucesso. Foi como um piscar de olhos Você partiu feito um furacão E deixou as suas lembranças E perdi o meu pobre coração A vida tem dessas coisas Tudo que eu fiz foi por você Por isso quando bebe e choro Tenho vontade de te ver Eu bebe e choro Eu bebe e choro E choro com vontade de te ver E bebo com saudades de você Eu bebe e choro Eu bebe e choro E choro com vontade de te ver E bebo com saudades de você Foi como um piscar de olhos Você partiu feito um furacão E deixou as suas lembranças E perdi o meu pobre coração A vida tem dessas coisas Tudo que eu fiz foi por você Por isso quando bebe e choro É de vontade de te ver Eu bebe e choro Eu bebe e choro E choro com vontade de te ver E bebo com saudades de você Eu 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 bebo com saudades de você Chuva de amor, tomara que chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você Quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Quero te sentir, quero te amar Beijar nos teus lábios, ouvir e sonhar Viver com você nessa louca paixão Quero te sentir, quero te amar Beijar nos teus lábios, ouvir e sonhar Tatuar teu nome no meu coração Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você Quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você, quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Quero te sentir, quero te amar, beijar os teus lábios, ouvir e sonhar Viver com você nessa louca paixão Quero te sentir, quero te amar, beijar os teus lábios, ouvir e sonhar Tatuar teu nome no meu coração Eita mulher, ciumeta não Eita mulher, ciumeta pra querer mandar em mim Já não sabe o controle da situação Quando saio com os amigos dentro da minha jornada Ela vem atrás de mim com um pau na mão Uma vida desse jeito não dá pra viver Falei que um dia desceria me perder Tocinho, milanado, não aguento mais Onde quer que eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais Não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás E é o forró que não vira Eita, mulher danada, viu? Quando saem com os amigos, caem no forró dançar Não demora muito pro cantor anunciar Atenção, querido dozão, a sua esposa te espera lá fora com um pedaço de pau na mão Fico desconfiado, não tenho o que falar O povo logo grita, bicho, vai apanhar O ciúme danado, não aguento mais Aonde quer que eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou aquela doida vem atrás Chica, se diz Ei amor, vem cá amor, me dá só mais um beijo Agora diferente você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás, errado sou eu O vacio foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Eu quero ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Eu quero ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Agora diferente você não Me quer mais que nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás, errado sou eu O vacilho foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Chica se diz Bate meu chapéu empurrado, na viveu eu tenho prato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz, paridão, marra e luz O bezeiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Bate meu chapéu empurrado, na viveu eu tenho prato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz Paridão, marra e luz O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Porra o sol que me vira Chica se diz Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Vencei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Aquele amor A sua bandeira A sua bandeira A sua bandeira Aquele amor A sua bandeira Perdendo meu tempo a noite inteira Não mandarei cinzas de rosas Nem pensei em contar os nossos segredos Aquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Aquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Chicas e Dias Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Por quê? A vida tem que ser assim Tô longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E depois fez de volta e depois fez de volta E depois fez de volta meu amor pra mim Eu não mereço sofrer assim É um forro aqui no Vieira Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Tô longe dela e depois fez de volta Estou sofrendo, meu coração chora 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 Foi você que ensinou meu coração a amar E depois fez de volta e depois fez de volta Meu coração amar E depois fez ele chorar Traz de volta meu amor pra mim É o forro aqui do Vieira Desceu do alão de roupa Iphone no ouvido Vaqueiro respeitado Matou bem sucedido Cavalo de um milhão Diploma encaminhada Na semana é danta O fim de semana é corrigado Lugerson já conhece A mesa tá reservada Pega o uísque e gelo Que essa conta tá fechada Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Estiloso, pegador Gastador de dinheiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Na semana faculdade Fim de semana é vizinho Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Estiloso, pegador Gastador de dinheiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Na semana faculdade Fim de semana é vizinho Pega o uísque e gelo Pega o uísque e gelo Pega o uísque e gelo Lugerson já conhece A mesa tá reservada Pega o uísque e gelo Que essa conta tá fechada Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Estiloso, pegador Gastador de dinheiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Na semana faculdade Fim de semana é vizinho Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Estiloso, pegador Gastador de dinheiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Na semana faculdade Fim de semana é vizinho Porção que eu vi Playboy vaqueiro 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 E aí 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 E aí